Tô viajando no caminho distante do carinho Trancado no meu quarto, aqui tão sozinho Mil pensamentos, tanta solidão Preso num passado de tanta paixão E toda noite eu te busco no meu desespero Sinto sua falta e ainda o seu cheiro E há tanta dor no meu coração Que me causa saudade dessa ex-paixão E dá vontade de arrancar do peito Desse tal coração que me faz doer E as tantas noites de amor Que ficou no passado E hoje me causa dor Me causa dor Me causa dor Esse eterno amor E hoje me causa dor E hoje me causa dor